Se você quiser, piqueira, se você marcar, obreira Volto pra mamãe, volto pra papai Volto pro Chiburro, fujo pra Xangai Se você não der, poderá, se você me quer, poderá Meu beijo de fato, meu amor fatal Minha solidão, nem meu carnaval Se você não me quer mais Se você não me quer, mas eu quero Se você não me quer, nunca mais Eu fico dodói, fico jururu Vou pro Juqueri, volto pra mamãe Eu fico dodói, fico jururu Vou pro Juqueri, volto pra mamãe Podói, fico jururu Juqueri, pra mamãe Podói, fico jururu Juqueri, pra mamãe Pra mamãe, pra mamãe Se você quiser, piqueira Se você marcar, obreira Volto pra mamãe, volto pra papai Se você não der, poderá, se você me quer, poderá Meu beijo de fato, meu amor fatal Minha solidão, nem meu carnaval Se você não me quer, mas eu quero Se você não me quer, nunca mais Eu fico dodói, fico jururu Vou pro Juqueri, volto pra mamãe Eu fico dodói, fico jururu O Juqueri, volto pra mamãe Eu fico dodói, fico jururu Juqueri, volto pra mamãe